É tão bom relaxar, curtir, aproveitar Se permitir e ser feliz então Desacelere, entrei no clima do verão Quero me refrescar e mergulhar ao sol Há tempo pra o amor, domingo é futebol O cheiro tua cara já é batuque e percussão Desacelere, entrei no clima do verão No clima do verão